Imagine uma avaliação para pessoas com autismo e outras condições, outros atrasos, que seja fácil de ser aplicada, barata, acessível para as pessoas do Brasil em língua portuguesa e com uma forte evidência científica. É disso mesmo que eu vou falar, do inventário-porte de operacionalizado. Esse é um instrumento fantástico de avaliação e você precisa muito conhecê-lo. Antes de começar o vídeo, eu quero saber, você já leu o inventário-porte de, você usa outro protocolo? Você ouviu falar do porte de? Põe aqui embaixo, comenta aqui, dá uma pausa, comenta aqui embaixo, fala para mim o que você usa na sua prática. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, com pós-doutorado na Psicologia da UFSCar. E eu vou falar aqui para vocês desse protocolo sensacional que é o porte de. Primeiro, eu preciso falar da base dele, qual é a fundação, fundamento. O porte de, ele tem uma origem desenvolvimental no campo da Psicologia do Desenvolvimento, que estuda como os seres humanos se desenvolvem na sua relação com o ambiente. Veja, à medida que os seres humanos têm um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos, três anos, eles vão apresentar comportamentos diferentes. Esses comportamentos, a gente tem, mais ou menos, quais são os comportamentos esperados. Não porque eles estão relacionados diretamente à idade biológica, não é no sentido de que eu vou amadurecendo e vai saindo, vai surgindo aqueles novos comportamentos. Mas por quê? Tipicamente, eu, como ser humano, me relaciono com o meu ambiente, e ao me relacionar com esse ambiente, vou desenvolvendo novos comportamentos. E aí existe uma margem esperada, vou dar um exemplo aqui, falar. É óbvio que se um indivíduo não tiver estimulação no ambiente, não basta ter um ano, dois anos, porque ele não vai falar. Mas, tipicamente, nas sociedades humanas, esse ser humano começa a balbuciar, ele começa a ouvir a fala de outros seres humanos, começa a imitar, e aí quando ele fala coisas que estão relacionadas àquele universo, daquela comunidade verbal, as pessoas passam a reforçar, e aí ele vai modelando aquele repertório verbal até chegar nesse comportamento que a gente diz, ele fala, ele se comunica, né? Pois bem, esse conjunto enorme de comportamentos que são esperados em cada faixa de idade são os marcos do desenvolvimento. Marcos do desenvolvimento não é média, tá? Você pode ter um indivíduo que se desenvolve muito rapidamente, outro se desenvolve mais lentamente, dentro de uma margem, assim, sem nenhum problema. O problema é que abaixo desta margem, quando esse indivíduo não se desenvolve naquela idade adequada, ele vai ter prejuízos bastante sérios no decorrer da sua vida, no seu desenvolvimento. E esse limite, esse que é o marco do desenvolvimento. E atingir esses marcos do desenvolvimento são muito importantes. Se você não atingir, não acompanhar esses marcos, você pode ter problemas de desenvolvimento durante toda a sua vida. Então, é muito importante que a gente acompanhe, avalie esse desenvolvimento, e se houver riscos para o desenvolvimento, houver problemas, não acompanhar esses marcos do desenvolvimento, então a gente intervém. Isso pode ser uma situação em que esse desenvolvimento não foi alcançado porque esse indivíduo tem um transtorno do neurodesenvolvimento, como autismo, deficiência intelectual, ou porque ele tem uma outra condição que também tem um efeito de tabela no desenvolvimento, por exemplo, a cegueira, a baixa visão. Eu vou colocar até um estudo aqui de aplicação em baixa visão do inventário Portage. Bem legal. E você pode também, claro, ter uma situação que é um problema de estimulação. Você enriquece o ambiente e consegue repor essa estimulação e fica tudo certo. A gente consegue acompanhar o desenvolvimento típico. Bom, essa descrição, então, desses marcos do desenvolvimento, esse inventário constituído no campo da Psicologia do Desenvolvimento foi operacionalizado, e isso acontece em língua portuguesa, por duas professoras, que são a Ana Lúcia Aiello e a professora Lúcia Williams. Ambas são psicólogas, são doutoras em Psicologia Experimental e são professoras da UFSCar. E elas produzem isso aqui, que é o manual do inventário Portage operacionalizado, que é muito legal. Essa é a edição nova. Essa edição está bem melhor. Tem várias modificações bem interessantes, então eu recomendo essa. Vou colocar o link aqui embaixo. Gente, para ser muito claro com vocês aqui, se você está estudando para ser um analista do comportamento, se você tem uma criança pequena e você está estudando esse assunto para estar mais inteirado, eu não sei qual é o caminho que você está percorrendo, mas para o que você está lendo e estude o inventário Portage operacionalizado. Veja, eu não disse leia, eu disse estude. Pega o caderninho, põe do lado e estude passo por passo, porque ele é simplesmente fantástico. Ele é o ponto para você começar. Eu vou falar depois dos cursos que tem de Portage, para quem quiser percorrer esse caminho, tá? Bom, vamos falar sobre as áreas que tem no Portage. Porque todas as áreas que ele avalia, a avaliação dele vai ser de 0 a 6 anos. No meu entendimento, ele é melhor para crianças menores. Você tem outros protocolos muito bons para crianças um pouco maiores no fim dessa faixa de idade, né? Mas para bebês, crianças bem pequenas, ele é muito bom e ele vai avaliar algumas habilidades que eu vou falar agora. Ele não avalia, mas ele deveria avaliar a habilidade agora de você curtir este vídeo, dar um like aqui e ativar o seu sininho para você não perder os vídeos e compartilhar esse vídeo com os amigos, compartilhar com o grupo de pais, com o grupo de profissionais. Vamos fazer o seguinte, já que não tem no Portage, eu vou avaliar, vou ver quantas curtidas, quantos likes e quantos compartilhamentos tem esse vídeo, tá bom? Valendo aí, avaliando vocês. Agora sim, vamos falar das habilidades que tem no Portage. A primeira é a socialização. Eu vou colocar aqui do lado, só para vocês verem, eu estou colocando aqui só os de 0 a 1 ano, tá? Eu não vou colocar todos aqui, o inventário inteiro para vocês. Mas para vocês entenderem quais são as habilidades. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando de 28 habilidades. Esse número vai variar entre as habilidades e também entre a idade em que nós estamos falando, né? Se é de 0 a 1, se é de 2 a 2,5. Então, você tem a quantidade variável de habilidades em cada um dos processos. Então, veja, isso aí eu estou falando das habilidades. Ok, mas como que eu vou testar essa habilidade? Ah, isso está descrito aqui no manual, no manual do Portage, ok? O segundo domínio é o da linguagem. Eles estão usando esse nome, né? Linguagem e outros nomes que eles vão utilizar aqui, que são próprios da Psicologia do Desenvolvimento, mas também não teriam problema, né? Em vez de estar Comportamento Verbal, por exemplo. Mas essa questão de nomenclatura, eu sempre falo isso em vários vídeos, né? É uma questão que não é relevante, não é realmente importante para nós, né? O importante é o conteúdo. E essa operacionalização, ela é muito clara, muito específica. Então, não tem nenhum problema. O próximo item também é de um domínio que normalmente não é o nome que nós utilizamos em análise do comportamento, que é a cognição. Então, serão avaliados esses comportamentos, essas habilidades cognitivas até 6 anos, de 0 a 6 anos também. Depois, nós temos a esfera do autocuidado, que é muito importante, né? Aliás, tem vários estudos demonstrando que esse é um dos principais elementos para um bom desfecho, né? Para a gente ter um bom desenvolvimento no campo do autismo, o autocuidado. E o último dos itens avaliados é o do desenvolvimento motor. Eu tenho falado muito disso já muitas vezes, né? Que cada vez mais tem ficado claro para nós os problemas de desenvolvimento motor associados à condição do transtorno do espectro autista. Então, esse protocolo faz uma avaliação bastante interessante do desenvolvimento motor. E aí, a gente tem uma avaliação global desse indivíduo, né? Dos repertórios, dos comportamentos desse indivíduo. E quando a gente vai fazer a intervenção, a gente faz intervenção também global, compreensiva. Aliás, eu vou colocar aqui também para vocês um estudo da Camila Gomes. É um estudo de intervenção intensiva precoce. E o protocolo de avaliação que foi utilizado nesse âmbito global foi justamente o inventário ported operacionalizado. Tem muita pesquisa, muito boa. Usando esse protocolo, inclusive o manual cita, dá exemplo. É bem legal, é bem interessante. Tem vários estudos da professora Maria Estela Gil, também lá da UFSCar, que faz avaliação com o ported nas creches, né? Creches públicas. E tem um resultado que eu acho, assim, muito gritante. Que é o fato de que muitas crianças que estão em condição de pobreza, né? Ou, às vezes, de extrema pobreza, estão em faixa de risco para o desenvolvimento. Não porque elas têm uma deficiência, mas por conta da pobreza, do processo de estimulação. Isso acaba produzindo um outro efeito, um efeito suplementar, né? Uma superposição de camada em relação à desigualdade social. Porque as pessoas com mais condições financeiras têm mais oportunidades de vida. E têm condição de acessar processos de desenvolvimento superiores. Então, você tem uma faixa da população mais pobre que também tem uma dificuldade para esse próprio desenvolvimento, para desenvolver as suas próprias capacidades. Além de já ter muito menos oportunidades de vida posteriormente. Então, isso é uma coisa muito séria, né? E é muito grave que no Brasil nós não façamos essa avaliação. Existe uma perspectiva, eu sempre falo isso, né? É profundamente terraplanista, né? Na nossa educação. De que a ideia do ensino infantil é assim. Deixa viver a vida. Deixa experienciar. Está aqui só para facilitar. O que tem a ver com a compreensão, muito em relação ao Piaget, é uma compreensão equivocada, ultrapassada, pseudo-científica. Os próprios piagetianos contemporâneos, né? Que são essas pessoas que estão no campo da Psicologia do Desenvolvimento, na maioria das vezes, né? Certamente não concordariam com isso, né? Não é assim que é feito normalmente. Há sim uma avaliação por meio de uma testagem bem específica de todos os domínios do desenvolvimento nos países desenvolvidos. E o pórtede poderia ser um instrumento, portanto, não só para a educação especial, mas para a educação de modo geral, para a educação infantil. Todas as crianças na creche deveriam ter acesso a uma avaliação por meio do pórtede e uma programação, um planejamento de aula baseado nas suas necessidades individuais. Eu considero isso uma coisa absolutamente séria, séria, de primeira ordem. Nós estamos falando de um protocolo que não é privativo de psicólogo, professores podem usar, fonoaudiólogos, psicólogos. Ele é um protocolo que você compra e você pode utilizar. Não é como teste psicológico que você tem que ficar comprando as folhinhas. Então, isso aqui, ele custa, não sei, uns 150 reais, uma coisa assim. E aí você tem, aí você pode utilizar. Isso, né? Para a prefeitura, isso não é absolutamente nada, né? Então, isso é uma questão, no meu entendimento, que deveria ser discutido no âmbito da educação pública no Brasil. E é uma discussão que, no meu entendimento, deveria ser prioritária. Por quê? Me desculpem todos os outros professores, e aí eu me incluo, mas nada, nada, nenhuma outra faixa da educação vai ser jamais comparável, mas eu estou falando comparável, é minimamente comparável a educação infantil. É lá que mora o ouro, é lá que está o tesouro. E é lá que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo a guerra lá. Por isso que o Brasil é a última educação do mundo. Às vezes a gente fica em penúltima, né? A gente bate a... como é que é? Bate a Indonésia, né? Fica feliz, mas obviamente é um problema muito grave que começa lá na educação infantil. Mas atenção, pessoal. Eu disse que era fácil de aplicar. Não falei que era bagunça, não. Você precisa ter um bom domínio de análise do comportamento e percorrer um trilho de estudo do protocolo. Isso pode acontecer de várias formas. Com estudo individual, né? Você senta, estuda, estuda, vê vídeo, lê textos, lê artigos. Com um grupo de estudo, já fica a dica aí. Já conversa aqui nos comentários. Já formem um grupo de estudo aí para fazer esse passo a passo do protocolo. Através de cursos. Eu vou falar quem eu já vi fazendo o curso do Portage no Brasil. Já vi a professora Daniela Ribeiro, da Universidade Federal de Alagoas. A própria professora Ana Lúcia Aiello e a doutora Ida Brito, né? Que é uma das sócias da Luna, que esse canal é a Clínica Luna Abba, né? Uma das sócias. Ela vira e mexe e faz. Na verdade, ela faz cursos de protocolo, assim, de modo geral, né? Aí vai fazendo de vários, inclusive do Portage. E pode ter outras pessoas também que façam, né? Eu nunca vi, mas pode ter. Espero que muita gente faça, que a gente tenha uma abundância aí. E a outra forma de você aprender também é através de supervisão. Então, pega o seu supervisor, um supervisor que tiver experiência, e fala, olha, eu quero aprender o Portage. Vamos fazer uma programação aqui para você me ensinar, para a gente ir desenvolvendo essas habilidades. Então, são algumas ideias aí para você, tá bom? Por fim, eu quero que você continue maratonando aqui. Será que você está estudando aí protocolo de avaliação? O que eu vou fazer? Eu vou colocar para você aqui um vídeo sobre Ables e aqui um vídeo sobre VibMap. Assiste esses aqui para você aprender mais ainda sobre protocolo de avaliação.